Música A indústria é o segmento que mais emprega em Novo Hamburgo. Segundo dados da Associação Comercial, Industrial e de Serviços, a ACI, mais de 32 mil pessoas no município trabalham no setor. Mas todo esse potencial econômico e produtivo, por vezes, gerou descontentamento de autoridades e comunidade no que diz respeito ao cuidado com o meio ambiente. Os curtumes, originalmente, foram tidos como os grandes poluidores e os grandes causadores de qualquer tipo de problema ambiental. Sempre eram lembrados pelas comunidades, pelas autoridades, ah, o curtume, o curtume cheira, o curtume isso, o curtume aquilo. Mas a fama de vilões do meio ambiente está deixando de fazer parte do dia a dia dos curtumes. graças a uma iniciativa da Fundação de Desenvolvimento Ambiental, a Fundamental, que é ligada à ACI e faz auditorias como esta, em que são analisadas as práticas adotadas pela empresa para não causar danos ao meio ambiente, como o tratamento da água utilizada na produção, o acúmulo de energia em capacitores para economizar em horários de pico, a separação e o descarte adequado dos resíduos sólidos, entre outras. A gente tem feito auditorias das empresas que voluntariamente se inscreveram na empresa amiga e temos visto experiências que são fantásticas, que são melhores do que a gente vê na Europa. Eu posso atestar isso. Fizeram auditoria em toda a nossa empresa, verificando o cuidado que nós temos na segregação dos resíduos, na separação, no bom encaminhamento, como nós tratamos os nossos efluentes. Isso tudo surgiu de uma necessidade muito grande, de termos onde colocar os nossos resíduos onde fosse ambientalmente correto. E hoje a nossa fundação é referência no Estado em termos de central de resíduos sólidos. Após a separação e o descarte que é feito pelas empresas, uma das etapas mais importantes do processo acontece. É quando mais de 2 mil metros cúbicos de resíduos sólidos por mês vão parar aqui, nessa vala gigantesca. Aqui chega todo o material que não tem a possibilidade de ser reciclado. Os resíduos vêm de diversas empresas e chegam em caminhões que trazem consigo uma documentação onde está discriminado o conteúdo da carga. Essa documentação é conferida lá embaixo, no setor de triagem, e processada praticamente online no site da FEPAM. Após essa conferência inicial, o caminhão sobe para uma das dependências da central, que hoje é composta por 4 valas e 2 pavilhões. Segundo Roberto, o volume de material que é trazido para as valas ainda é grande, mas a orientação e o incentivo à reciclagem que a Fundamental faz junto às empresas fez a quantidade de resíduos descartados reduzir bastante. Foi uma redução significativa, tendo em vista a conscientização do empresário de que muitos produtos que antigamente vinham para aterros desse tipo eram recicláveis. Existia um potencial reciclador e hoje a empresa toda ela já se deu conta disso, porque os custos para o encerramento desse tipo de aterro são altos. Então se procurou reciclar até por uma questão ecológica. Após a realização das auditorias, as indústrias que tiverem suas operações classificadas como ecologicamente corretas recebem um selo de empresa amiga do meio ambiente. Só no ano passado foram 48 empresas certificadas e este ano 62 estão inscritas para participar. Com isso, quem mais sai ganhando com a iniciativa é toda a sociedade e, claro, o meio ambiente. Todos que participam desse nosso certificado, até hoje nenhuma das empresas teve problema com o meio ambiente. Eles recebem uma auditoria gratuita, tudo bancado pela fundação e eles se adequam dentro das normas legais e podem usar esse selo dentro da sua nota fiscal por um ano e cada ano eles são novamente auditados e continuam recebendo o selo dizendo que realmente eles estão colaborando com o meio ambiente. A ideia da empresa amiga do meio ambiente não é envolver dinheiro, não é envolver nada. É mostrar boas iniciativas que permitem que a gente pense num mundo melhor para nós e para os nossos filhos. Música Música Música